Música No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo Hoje estamos aqui para Grêmio e Ituano Grêmio hoje vai estar com a torcida na arquibancada norte liberada Depois do incidente que aconteceu no outro jogo O Grêmio conseguiu uma liminar aí E conseguiu a liberação com o juizado torcedor Pra ter aí a torcida toda lá na arquibancada norte Toda não, mas uma boa parte vai estar na arquibancada norte Então, claramente eu fiz um vídeo avisando Pra quem ia pro jogo, quem quisesse ir na arquibancada norte Que podia comprar sem problemas o ingresso Antes de começar o vídeo, quero lembrar também que o vídeo é patrocinado Pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol Pra quem não baixou ainda, gurizada Olha aqui, ó Vocês podem ter de graça No teu celular, seja Android ou seja iPhone Inclusive, eu tô aqui agora Eu posso ver no momento que eu quiser Aqui no jogo do Grêmio mesmo Ver o que vai acontecer, qual é a escalação do Grêmio A tabela, como é que tá Pra ver quem vai ser campeão, quantos pontos faltam Então, tudo isso no meu celular, gurizada É muito tranquilo O link vai estar aqui na descrição Ou também no comentário fixado E tem um QR Code pra vocês colocarem em seu celular E baixar sem problemas Beleza? Então, bora lá Que hoje, Grêmio e Tuano Tem que ter mais três pontos Pra gente sacamentar aí O nosso acesso pra série A Bora A gente tá ligado Hoje o jogo tá na hora, a gente não vai bater 10 mil pessoas, tá um jogo bem difícil, bem complicado E o Roger ainda fazendo o Roger Giz, mano, acabou de tirar o Campasso pra tal Elkson, vai deixar dois caras pesados ali na frente O MGA quase tomou um gol, quer dizer, alguns né, mas o principal ali, acabou de dar uma trave Cara, se algum time era pra estar ganhando agora, era pra ter sido o Ituano, pelo futebol apresentado Então, cara, hoje é um jogo que eu não tô fazendo tantos vídeos porque tá bem, 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 bem complicado Eu não sei como é que vai ser esse resultado, eu falei pra estar triplo Mas, cara, se ele tá empatado, eu acho que ainda é bom também, porque eu tô com certeza que ele tá achando esse jogo É, um jogo monoto, sexta-feira, ó, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos lá É Esse aqui é o Elkson de ponta, mano Não sei o que o Roger fez, mano Ele botou esses dois atacantes, né Dois atacantes, é E o Biel recou o Biel É, recou o Biel Cara, não faz o menor sentido Cara, é complicado, né, velho O jogo é sexta-feira à noite Então a torcida também não pôde comparecer Complicado pra quem vem do interior, né, principalmente, né É, horário ruim Horário ruim, né, cara Bem ruim Horário ruim, não tem como Mas é um jogo importante O Ituano também não é o time fraco, é o time que mais vencer É o time que estaria em primeiro lugar No segundo turno Então é um time meio complicadinho É, o jogo sem a torcida também Tipo, a geral de montar com os instrumentos, as barras É complicado Vou mostrar ali pra vocês um pouco, se dá pra ver Tem um pessoal que tinha comprado ingresso pra Superior Norte Como eu tinha dito Tinham liberado, na verdade, tinham falado que ia ser só Na Superior Norte, né, todas as organizadas E acabou que liberaram hoje, de manhã Pra Arquimicada Norte Então ficou bem dividido E no Arquimicada Norte não tem a... Não tem a... Banda, não tem barra, não tem nada Mas era importante a gente vencer esse jogo, né, cara Ainda bem que a gente ia começar a planejar Muito claro 2023, né, cara Planejar 2023 E a gente tá vendo, cara Hoje deu pra analisar bem o jogo A gente veio lá na Superior Norte Aqui dá pra ver muito bem, assim, ó De longe O jogo Dá pra ver bem como é que tá distribuído o time no campo E, cara, a gente tá lá dentro Conseguindo dar uma olhada Que tem jogadores que não tem como pra no que vem mesmo, velho Tem jogador que não vai ter como, cara Não tem condições Cara, o Diego Souza mostra o movimento no campo, tá ligado? Ele só espera Eu espero, eu espero, eu espero, eu espero a bola chegar nele É errado isso, cara No meu ver, é Porque o time tem que jogar pro Diego Souza Aí o jogador fica plantado Eu gosto dele, gosto pra caralho Mete gol, mete gol pra caralho Mas, cara, se tivesse um outro cara ali aqui Um atacante Que puxasse o jogo Jogasse junto pro time Fizesse tabela Fazia correria E entrasse pra dentro Cara, eu acho que de repente faria até mais gol, né Provavelmente, eu estava esperando isso pro Elkson, né, cara Ele entrou agora Daqui a pouco Ele precisa das oportunidades, cara Só que, cara, aí que tá O Elkson, mano, eu acho mesmo o peso do Diego Souza também Eu acho que ele não tem muita movimentação Eu acho que ele é um Diego Souza melhorável, de repente Cara, eu posso dar uma sugestão de um É, de um atacante, cara Que eu gostaria que o Grêmio me contratasse Semana que vem Eu gostaria, cara, vice-artilheiro do Brasileirão É Pedro Raul, se eu não me engano Ele é do Goiás Do Goiás, né Olha, o Edilson, o Edilson Árvore, lá Árvore Já foi, o Edilson de 2007 já foi, mano Se fosse no Real Madrid, era boa É E esse cara, velho, é um jogador interessante É Pedro Raul, ele era doido Mas aqui no Pragantino, não é esse? Talvez Você acha que ele é vice-artilheiro do... Hoje, atualmente É, do Goiás, brasileiro Eu acho que a Raul do Pragantino Eu acho que a Raul do Pragantino Deixa eu dar uma olhada Se é Raul, o Raul Os caras aqui, ó Pedro Raul, 25 anos 25 anos, ele é vice-artilheiro do Brasileirão, velho Ele foi elogiado pelo Tite O Tite falou que ele poderia ser o Movo Fred, inclusive Então é um jogador Porque é esse tipo de jogador que o Grêmio tem que buscar, velho Exatamente Novo Cara, sabe o jogador aí também que estão falando Que pode pintar no Grêmio É o que tem a proposta Mas é o tal de Pita É Pita? É o Pita do Juventude É um cara de 23 anos E o cara tá metendo gol, mano Meteu dois no Botafogo Meteu dois no Botafogo agora É um jogador que é interessante também Pro Grêmio ficar de olho, é barato 23 anos é novo Então é um jogador que pode Pode ser que o Grêmio se interesse Que normalmente pega os jogadores do Juventude, né? É Não lembro se é Rafael Pita, não quero falar besteira Deixa eu ver o nome dele, o primeiro nome Isidro Pita Isidro Pita? Ele é... Paraguai Paraguai Os caras aqui, ó Isidro Pita Isidro Pita Esse jogador, esse Grêmio tem que já começar a pensar Porque o Bravo que tem uma eleição aí, né, cara? Isso pode É, isso atrasa muito Isso vai ferrar muito o Grêmio Mas então eu espero que a gente, pelo menos, suba logo pra não ficar dependendo aí de resultado Cara, o negócio é se mantendo que vem na primeira divisão Porque, mano, com esse time aí, cara, eu tenho medo Não, mas esse time cai de novo Eu tenho medo Eu falo até com o meu pai Esse time do Grêmio hoje, cairia, mano, na Série A Ah, cai, cai, cai Cairia Muito fraco Tem que ter mudança Tem que ter mudança Muito fraco 19 minutos, 0 a 0, e eu acho que vai ficar 0 a 0 O ano que vem a gente vai ter que contratar, cara Tem... Mas assim, ó É por isso que tem que ter um profissional com tendas de contratação, cara Porque o Grêmio tinha dinheiro e não soube contratar e por isso a gente caiu Isso aí eu acho que todo mundo tá em consenso O que falta é um profissional que entenda Um cara que acha um Jeromel da vida que eu tava escondido Um cara que acha um Cânime da vida, né Então esse tipo, o Michael mesmo que tava, cara, tava encostado lá no São Paulo, né Então falta esse cara, a gente não tem mais Não tem Vamos lá, mano, 20 minutos, eu acho que vai ser quanto, mano? É o pau-pulto? Cara, uma carinha de empate monótono, mano Jaravera, né, mano? Eu tô achando que vai ser um empatezinho Cara, eu... E um goleiro, mano Isso aí, isso aí, um empate daqui é muito... Ah, um goleiro é importante, cara Ah, eu já sei que ainda não te falei Tem que ser diferente Eu tenho medo dele se queimar aqui, tá, cara? Eu tenho só esse medo Mas, obviamente... Tem um cara que tá terminando o contrato lá no Flamengo Se vier o Groen de 2017, mano... Tem um cara que tá terminando o contrato lá no Flamengo Que é o Diego Alves, né, velho? Ele tá no final do ano sem contrato Diego Alves... E o Alves é chance do contrato também no Grêmio, né, mano? Não é? Mas ele tá... Tá quantos anos? Tá velho? Tá velho, né? Tá velho Mas eu acho que precisa de um goleiro experiente, cara A gente precisa O Breno, assim, ó... Por mais que o Grandô... E o Grandô... Cara... Ele comeu muito a luz e feijão, mano... Que ele aí, Marcelo Groen comeu, né, tá ligado? Exato Marcelo Groen, mano... E o Marcelo Groen... Entrava e uma oportunidade... Entrava e até que ganhou a oportunidade E o Marcelo Groen teve o Vitor como... Vitor como... Como, né, como... O cara aquele pra se inspirar... Aí, beleza... Aí teve o Dida... O Sarra também, foi o Sarra... Teve até o Sarra... Teve alguns outros na frente... E goleiro é uma coisa que... Cara, demora pra ter experiência... Demora Alguns são fora da curva que de repente você destaca e já vira... Mas cara... O Dorley da vida... É... O Dorley da vida... Mas não são todos... Mas não são todos... Aí falam, ah... Goleiro se cria em casa... Cara, criar em casa é uma coisa... Agora a regra é lá... Tão novo, assim... Aí às vezes pode queimar... Claro, mano... Dreno e Grandô não tão queimados... Mas eu acho que o experiente... Seria diferente no ano passado já, velho... Até porque a Série A... O ano que vem... Vai ser, cara... Muito... Vai ser uma cobrança muito grande... Porque o Grêmio recém caiu, cara... É... A cobrança vai ser enorme, cara... E esses guris que não tiverem, mano... Psicológico pra isso... A pressão vai bater... E vai ser mais um ano difícil... Exatamente... Então a gente tem que contratar jogadores experientes também... Exato... Olha lá, mano... 22 minutos... No metade do segundo tempo... Um golzinho, Grêmio... Um golzinho só... Um golzinho... Não é, gurisado... O que eu tinha falado antes... Se Vim saísse com o Pac era lucro... O jogo não tava bonito pro Grêmio... Depois de o turno de tentar tanto, tanto, tanto... O Grêmio tomou dois, quarenta e um minutos, cara... Que ridículo, velho. 42 minutos. Cara, é ridículo, é triste. Tudo o que fizeram com o Grêmio, velho. Um jogo. Eu e tudo até que sexta-noite a torcida aqui, os que vieram aqui, mano. Em torno de 8 mil aí. 9 mil e 200. Pai, não ouvi você passar o total. Deve te dar uns 10 mil. Cara, é ridículo, assim. E o Grêmio não demonstra nenhuma... 13 mil e 734. Público total, 13 mil e 734. Que horror, mano. Ó, Renato, a torcida pede. Renato, ó, a torcida! Renato! A torcida pedindo... Renato Portaluppi. Eu também acho, cara. Tem que vir, Renato. Não dá, não dá, não dá. Não tem como, cara. Preciso de alguém que coloque ordem nessa casa. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Que traga os buchos, mas que faça os buchos jogar, então, velho. Claro, o estime do Grêmio tá cabelado. Tá cabelado. 43 minutos. A gente solta pro Grêmio agora. Ai, cara. Que decepção, velho. Na sexta... Com o clima que eu tava falando, velho. Na sexta-feira à noite. Na sexta-feira à noite. Ali, quase 10 mil. 13 mil. 13 mil. Mas ainda assim, né, cara. Vá, a torcida aí, velho. Sete horas à noite. É horário ruim, velho. Pra ver esse time ridículo. É ridículo. Tem pessoal que veio do interior e tão saindo... Nossa. Três, quatro da tarde. Ruas da tarde. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. É um desrespeito total pro torcedor, velho. Ela falta pro Grêmio, que é o James Elkson. Ai, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vamos perder pro Ituano em casa, velho. Não, o título deu a B, velho. Não, é... O título, meio que... Cara, a gente não teve uma apresentação... Na Série B, é uma apresentação que realmente te luxo. A gente não teve, velho. Não tive, né? E, cara, tudo bem. O Roger vai falar... Leica ilimitado. Mas, mano. Meu Deus. Muito ano. Ele tem uma folha muito menor que a nossa, entendeu? Uma folha do Grêmio de 10 milhões, mano. Não pode, não pode, velho. Não pode, não pode. Cara, e... Nem no jogo que a gente goleou, mano. Nem no jogo que a gente goleou. Foi 5x1 aquele. Aquele jogo foi ridículo, mano. Pra quem viu o resultado, eu acho que o Grêmio não gosta. Jogou muito. Cara, aquele jogo foi um lápis, assim, de gols. Porque o Grêmio tomou pressão. O Grêmio tava errando o passe. Tava errando tudo. E do nada... Do nada fez uns gols. Então até o jogo que o Grêmio goleou. O único... A gente jogou mal. Cara, eu tô cansado, velho. A torcida do Grêmio tá cansada. A gente não aguenta mais, velho. Que que é isso? Que que fizeram com o Grêmio, cara? Que que fizeram com o Grêmio? Cara, olha só, velho. Bota qualquer torcedor aí, mano. Que joga a FIFA. Que sabe contratar melhor do que as... É mesmo, né? É uma coisa que eu tava vendo até... Hoje na... Não lembro aonde, cara. Alguém falando. Que o problema... Não é só no Grêmio. O problema é no futebol gaúcho. Cara, a gente tenta muito repatriar jogador, cara. Ah, muito. Repatriar jogador. Ou trazer medalhões. Cara, a dupla Grenal, mano. Não tenta trazer jogadores novos, tá ligado? Mais o Grêmio ainda, cara. Acho que mais o Grêmio. Mais o Grêmio. Mais o Grêmio. Porque o Inter ainda tá acertando algumas contratações. Alguns arriscados. Pegando lá no... No software, aquele de análise de desempenho. A porcaria do Internacional... Cara, eles iriam cair. Se não fossem acertar as contratações. Aproveitaram a guerra da Rússia. E contrataram o Vanos. Contrataram outros jogadores aí que deram certo lá, velho. O Grêmio não teve criatividade. Não teve. E aí tentaram lá. No último momento tentaram o Campasio e o Velaçante. O Campasio com 18 anos, sabe nem ainda... 18? Não. Tem mais. 20 anos, sei lá. 22. É novo. É novo. É novo. É novo. Não era solução. Não era solução pra aquele momento, velho. Aí isso aí acaba com todos os jogadores da base, cara. Todo jogador aí novo aí que pega esse momento ruim, cara. Não tem. Tem que ser cara que com gana aqui. Que tenha já experiência pra enfrentar esse tipo de situação. Cara. Roger Guedes, mano. Roger Guedes era pro exemplo pro Grêmio, cara. Poxa, velho. Não era o perfil. Aí era muito caro. Não era muito caro. Não tinha o perfil. Não tinha o perfil porque o Grêmio parece que precisa de um centro avante ali, mano. Esclachado, parado, tá ligado? É. Não gosta de jogar com um jogador de movimentação, um ataque de movimentação. E aí mostra também outra coisa, né? Não toda torcida, é claro. Porra, mano. O Felipão tentou não salvar, velho. Ele tentou. Aí o Roger, velho. Falou os erros do Grêmio que ele deveria sair. Apontou o que que tava acontecendo no Grêmio. O que que fizeram? Demitiram o cara. Demitiram o cara. Mandaram o cara. Cara, é o seguinte, ó. O Roger, quando teve a oportunidade, você que defende o Roger, velho. O Roger, a gente chamou ele, velho, pra substituir o Felipão. E ele não quis, ficou com medo, tá ligado? Cara, o Grêmio... Não quis pegar bomba. É, ai, não quis pegar bomba. Ai, se eu pego, eu trabalho. Cara, tu é grêmio, tu quer ajudar mesmo. Era esses momentos que tu tem que ir... É, pede pra ir embora, que nem a torcida tá falando aqui, velho. Era esses momentos que tu é grêmio ou não, velho. Tá ligado, Roger? Era esse momento que tem grêmio ou não. Ai, ai, meu trabalho é longo prazo. Então, velho, então não serve. Cara, ele tá treinando o Grêmio e já tá falando que não vai ficar. Já tá falando sobre, ai, não sei como vai fazer esse mosturo. Não sei... Cara, o cara tá treinando o Grêmio e já tá falando de não ficar no Grêmio. Porra, mano. Quando o Renato falou isso, mano, o Renato sempre disse, cara. Enquanto eu estiver treinando o Grêmio, eu já vou falar do Grêmio. Eu não estou no Grêmio. Olha isso. Hoje foi totalmente culpa do Roger, cara. O que que ele fez com esse time, velho? Hoje foi totalmente culpa dele, mano. Hoje foi um time pesado, em campo, cansado. Cara, era isso aí que ia acontecer, mano. Não, muita gente fala que, ai, tem gente pegando no pé do Roger por ideologia política. Nada a ver, né? O Roger, cara, pode votar em quem quiser, pensar como quiser. Cara, se ele fizesse um bom trabalho, pelo menos que a gente mostrasse alguma coisa, velho. Uma franja de 10 milhões, mano, pra ser campeão, sobrando. Cara, o Cruzeiro aí, com aquela folha, a folha do Cruzeiro é bem menor do que a nossa. Os caras fizeram um excelente trabalho, né? Os caras fizeram um excelente trabalho, né? Os caras fizeram um excelente trabalho, né, o Cruzeiro é bem menor do que a nossa. Nossa, a musiquinha do Flamengo, essa! O time sem vergonha, hein? Olha isso! O time sem vergonha, hein? Olha isso! Esse é os caras, velho, Jota! O time sem vergonha! É, cara! E vai terminar o jogo, já, né? Vai terminar Vai pegar a bola agora Que derrota, cara Maldita, velho Ah, vai dar cartão agora Vai dar cartão agora, cara Quem que vai tentar? Pede pra sair, Roja Filha da puta Time sem vergonha na cara Não deu vergonha na cara Time do fundo Renato e Portaluco estão decididos aqui na arena Renato, só lá de vocês Pega as putas Devolvo o salário de vocês Não dizem Não deu vergonha na cara Não deu vergonha na cara